Oi gente, olha, Fica 30 Campos na Estrada, você sabia que hoje é o dia do paleontólogo? Pois é, e para entender melhor a rotina desses pesquisadores, aonde que eles trabalham, o que eles estudam, a gente te convida a conhecer o espaço onde passado, presente e futuro se misturam. O resultado? Ah, isso você confere com a gente lá no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da UFSM. Vamos embora, porque olha só, tem muita estrada pela frente ainda. Localizado em São João do Polesne, a 46 quilômetros de Santa Maria, o capo UFSM é um dos poucos centros de estudo voltado especificamente para a paleontologia no estado. A região, além de privilegiada pela paisagem da quarta colônia, também abriga alguns dos dinossauros mais antigos do mundo. Não parece, mas debaixo desse solo, a história se refaz e ajuda a entender a vida há milhões de anos. E falando em história, é aqui que entra o trabalho do paleontólogo. No caso do CAPA, os três pesquisadores. O nosso objetivo é investigar esses fósseis para atender como era a vida aqui na Terra antes da gente. Para isso, primeiro é necessário encontrar, logicamente, esses fósseis. A tecnologia do CAPA utiliza satélites para mapear um tipo específico de rocha onde eles geralmente são encontrados. Isso facilita o trabalho da equipe na hora de visitar o local para confirmar a existência de algum material. Quando a gente constata que sim, naquele local a gente tem fósseis, a gente vai começar a fazer visitas mais periódicas e se encontrou algo mais bem preservado, um material mais completo, a gente vai fazer uma escavação no entorno desse material com o objetivo de trazer toda a rocha em que esse fóssil está inserido aqui para o CAPA. E aí a gente vai fazer o trabalho de preparação mecânica, que a gente chama, que tem como objetivo tirar esse fóssil de dentro dessa rocha. E pela quantidade de rochas mantidas nessa sala, já dá para ter uma ideia do número de esqueletos encontrados. Alguns deles ainda estão em fase de estudos, outros já são conhecidos pela ciência e descritos há anos. É a riqueza histórica da quarta colônia apresenteando a humanidade não apenas com fósseis, mas com os fósseis mais completos do Brasil. Uma baita experiência para quem visita o centro à procura dos ancestrais de muitos dos seres vivos que a gente convive hoje. Aqui no CAPA a gente tem muitas exposições de períodos diferentes. Esse exemplar aqui, por exemplo, é do período Triássico e é uma réplica. Só que uma das descobertas que deu mais o que falar é essa aqui, o Veneto Rápido. Essa descoberta é recente, é do ano retrasado, foi publicada ano passado e saiu inclusive em uma das revistas científicas mais importantes do mundo, a Nature. O fóssil foi descoberto na propriedade da família do Seu Odacir e ajuda a compreender a origem dos dinossauros, principalmente dos pterossauros. Só no sítio dele já são 20 anos de escavação. Surpresa e foi uma honra o pessoal vir aqui escavar, achar fósseis e participar no que poda, né? Precisar do transporte do cachorro lá em cima. O cara ajuda, né? É um orgulho para o cara. E o senhor nunca foi dar uma de paleontólogo por aí? Ah, não. O cara vê, mano, nem... Não se anima. Não se anima a fazer. Além dessa importante descoberta, outro fóssil já havia sido encontrado na propriedade dos Buriol em 2015. Esse tem até um nome bem familiar, o Buriolessis ischultzi. Para a gente é muito importante fazer com que os fósseis daqui tenham esse alcance mundial, porque a paleontologia dessa região aqui, bom, já era conhecida há muito tempo. Mas é ultimamente, principalmente com a construção do CAPA, que a paleontologia do Brasil, do Triássico brasileiro, acabou conseguindo chegar nesse patamar que só universidades que já têm, assim, muitos anos de tradição conseguiram. Uma conquista e tanto não só para as universidades, mas também para quem vive a pesquisa e é apaixonada pela área. Paixão que a Fabíola carrega desde cedo. Uma realização de um sonho de infância, que a gente não tinha a dimensão que chegaria, né? A área da paleontologia e da pesquisa. Mas hoje a gente já é inserido nesse mundo. É totalmente um sonho realizado. Escava, pesquisa, estuda, publica, né? O trabalho do paleontólogo requer tempo e muita paciência. Mas é graças a eles que hoje a gente conhece o passado que nos trouxe até aqui. Trabalho feito por muitas mãos há muito tempo e que não para. Até porque a nossa história continua sendo escrita. Tchau, tchau.